Música Oi, eu queria pedir uma música Qual é a música que você quer pedir? É uma música que se chama Jesus Humilha os Atenais É para o meu pastor aí, Esteban Ele que gosta dessa música É, eu não conheço essa música Como é que sona essa música? E assim, Jesus Humilha os Atenais Jesus Humilha os Atenais Oh, não Oh, sim